O FECA MONEY, tá aqui embaixo. Galera vendendo Bitcoin, geral se desfazendo, enquanto isso as baleias papando tudo, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Pessoal, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o nosso link pra se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao roubo de operações que eu utilizo. Então bora lá, o presidente de El Salvador confirmou que acabou de fazer uma compra aí de 410 bitcoins e a compra foi feita mais ou menos no preço de 36.585 dólares. El Salvador, pra quem não sabe, obviamente, adotou o Bitcoin como uma moeda legal, isso em 7 de setembro de 2021, como forma de superar a inflação catastrófica em meio ao enfraquecimento do poder de compra do país. Avançando para hoje, o país acumulou estrategicamente 1.801 bitcoins nos últimos 4 meses, especialmente quando o mercado vê uma queda momentânea de preço. A última compra é, atualmente, a aquisição mais barata que El Salvador já fez desde quando adotou o Bitcoin como moeda legal. Bem, mas e agora? O que a gente faz? Bom, um relatório da Crypto.com prevê que o mercado global de criptomoedas hospedará 1 bilhão de usuários até o final de 2022. E à medida que mais nações em desenvolvimento imitam a mudança de El Salvador, mais as criptomoedas avançam. Bem, pessoal, e olhando pra esse mercado, a gente começa a entender que tem muitos interesses envolvidos. A Visa tá no Bitcoin, a Mastercard, o Paypal, a própria Alphabet, que é dona do Google, efetivamente, já tá movimentando seus pauzinhos desde outubro do ano passado, pelo menos oficialmente, né? Fora o extra oficial, pra trabalhar com criptomoedas. Mercado Livre também comprou lá o seu pedacinho da Mercado Bitcoin. Então, assim, essa galera aí não tá entrando pra testar a coisa toda. Eles estão entrando pra realmente modificar o mercado, modificar o cenário e reforçar a entrada do mundo nas criptomoedas. Mas, enfim, concluindo o relatório da Crypto.com, outros países, outras nações vão seguir aí ao Salvador e terão, abre aspas, uma postura mais amigável em relação à indústria cripto. Isso significa que as nações podem não mais ignorar o crescente impulso em direção à cripto pelo público.